Eu sou uma pessoa de coisas simples, gosto de coisas práticas, coisas simples. Na minha casa eu tenho só o que eu preciso, eu não tenho luxo, eu tenho coisas para suprir minhas necessidades diárias. Gosto de fazer amizades, gosto de ser voluntária para os meus amigos, meus amigos artistas. Venho fazendo outras coisas também, com artesanato, invento uma coisa hoje, invento uma coisa amanhã. Ultimamente tenho feito muita reciclagem, aproveitado persianas, cortinas que jogam no lixo, pego e faço árvores de Natal, por exemplo. Escultura também, andei aprendendo a fazer escultura no corpo. A gente, quando está com a mente preparada para a arte, quando está com a mente livre para a arte, quer dizer, a gente não tem limite, é uma inquietação muito grande. Inclusive na área de literatura, tenho um canal no YouTube que falo sobre literatura, leio poemas. E o critério são os livros das minhas prateleiras. Nós temos muitos livros, sou bibliotecária. E aí a gente vai criando, reinventando e copiando, por que não? Tudo se transforma, tudo se copia, tudo se cria. Enfim, tenho dois filhos, sou casada há 28 anos e sou feliz, sou muito feliz. Obrigado. 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 Obrigado.